Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo! Um tutorial de... Eu vou começar por hidratar o meu rosto e por passar um primer alisante em todo o rosto. Isto vai fazer com que toda a maquilhagem que vamos colocar assim adira muito melhor. O primeiro passo vai ser aplicar este corretor branco em todo o rosto. Eu apliquei ela termal, como vocês conseguiram ver, para que o pigmento agarrasse melhor no pincel. Vou espalhar por todo o rosto, exceto no contorno dos olhos e na ponta do nariz, porque não vamos precisar. Agora vamos matificar com este pó todo o rosto. Com este lápis preto, jumbo, eu vou aplicar em toda a zona ocular e mesmo na linha d'água também, tanto num olho como no outro. e tentar que eles fiquem semelhados. Vou preencher com sombra. A base que eu fiz com o lápis é mesmo só para fixar muito melhor o produto, mas eu vou fazer a maior parte do preenchimento com sombra. Dar uns ajustes com o lápis e com o lápis mais pequeno, como vocês estão a conseguir ver, fazer os pormenores mais pequenos. E voltar a preencher com sombra. Decidi trazer-vos um tutorial assim bem, digamos, comum. Pelo menos é este o tutorial que eu penso quando penso em Halloween. Eu espero que vocês gostem. Vamos delinear o rosto. E fazer com uma linha que vai do início da orelha até ao canto dos lábios. Não se preocupem com não estarem muito certinhas as linhas, porque nós vamos esfumar tudo. Marcar também as laterais. Agora com o dedo eu vou esfumar, como vocês estão a ver. E vou preencher também as orelhas. Eu acho muito interessante o facto de a caveira, ou seja, o meu rosto, apenas aparecer, porque estamos num fundo preto, e então tudo que é preto, à volta, desaparece. Esfumamos com os dedos. E agora vamos preencher também o pescoço. Sim, gente, eu tenho pescoço. Eu tenho uma camisola de gola alta e por isso não, vocês não estavam a ver o meu pescoço. Mas ele existe. E vamos também preenchê-lo com preto. Assim como as orelhas. O meu já foi preenchido e agora estou a preencher a segunda. Precho tudo com este pincel e com sombra. Agora eu vou delinear a volta do contorno dos olhos, para fazer dimensão. E esfumar com o mesmo pincel que estivemos a fazer o preenchimento dos olhos. Com este pincel mais pequenininho, vamos aos detalhes. Eu vou deixar todos os produtos usados e todos os pincéis também, a referência deles, na caixa de descrição. Portanto, se estiverem interessados, por favor, vejam lá a caixa da descrição. Vou esbater com os dedos, isto vai criar uma dimensão diferente. Vamos agora no nariz. E eu vou preencher com este lápis mais pequenino. E depois com sombra preta. O mais perfeito em conseguirem. Com este pincel mais pequenininho, vou aos pequeninos pormenores, com sombra preta. Agora com o corretor branco, vamos voltar aos lábios, para intensificar melhor. E com este alineador em caneta, vou fazer os dentes e a raiz dos dentes. E na parte inferior também. Vou acrescentar branco na testa, mesmo no topo da testa, para ficar mais natural. E vou acrescentar preto à volta, para criar um degradê mais perfeitinho, digamos assim. Vou passar branco e preto por todo o rosto, para ficar mais harmonioso. Eu vou intensificar a cor dos dentes com o corretor branco e fixar com esta sombra branca. Como a caneta de alineador não tinha lá muita tinta, não gostava de ficar em condições, eu estou a usar o bico da caneta, mas estou a utilizar um eyeliner líquido. E agora estou mesmo a utilizar o eyeliner líquido na parte superior dos dentes. Vou demarcar melhor o rosto, ou de cá à beira, digamos assim. Vamos fazer sombra entre os dentes, para criar dimensão, tanto na parte inferior, como na parte superior. Delinear melhor a terminação da parte de cima da cadeira, e fazer aquele segundo osso que existe por baixo, aquela cova que existe perto da boca. Esfumar tudo com os dedos, e delinear melhor esta zona. Vou voltar a passar branco no queixo, porque já estava a ficar sem nada, e vou passar preto no resto do rosto, porque a parte de baixo já estava muito acinzentada. Delinear as laterais do rosto, para elas desaparecerem. E esfumar na parte de baixo. Com a eyeliner, vou criar umas rachadelas, digamos assim, na caveira, para ela parecer mais antiga, e delinear melhor os dentes também. Voltar a delinear os traços que tinham desaparecido, e recortar a testa, ou seja, a caveira, nas têmporas. Melhorar as raízes dos dentes inferiores. E agora com dois tons castanhos misturados, envelhecer a nossa cadeira. E com preto, passar em todo o rosto. Alinear melhor os pormenores. E aí está. Espero muito que tenham gostado. Deixem um like. Se gostaram deste vídeo, deixem um comentário, digam-me o que é que vocês acharam disto. E um beijinho muito grande. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Hahahaha A CIDADE NO BRASIL